Sim, se você quiser começar a apresentar, vá lá, comecei a apresentar. Porque no Brasil, nós temos poucas pessoas, poucas pessoas, mas são pesquisas, e hoje nós estamos apresentando a apresentação de nós aqui no Simpósio, principalmente com outras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em toda a parte do mundo. A Valery já me introduziu, já falou com o professor Antônio Carlos da Rocha. A Valery é um prazer imenso, e isso me dá muita felicidade por acreditar nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. As pesquisas, a minha pesquisa em particular, começou com crianças surdas, as crianças surdas brasileiras e as crianças surdas francesas. Estudando teorias cognitivas da aquisição de L1 e L2 por crianças, nós, durante anos, percebemos que as crianças surdas têm dificuldade na escrita da língua portuguesa. E nós, ali, nos sentimos motivados a pesquisar. Precisamos desenvolver algo, uma escrita, que a criança surda se sinta confortável o suficiente para se desenvolver nessa escrita. Então, por que não escrever na sua primeira língua, na língua de sinais? Adam, por favor, clique em passe o próximo PowerPoint. Next. Please, Adam. We have done that. Can you hear me, Diego? Yeah. We put it forward. Is this the right slide? Can you see it? Next slide. Okay. Next slide, Steve. Yeah. Thank you. Next slide again? No, no. No, no. Valery, é... Yeah, we're back. Okay, okay. Continuando, então. Então, a leitura e a escrita foi trabalhada com essas crianças. Então, elas têm que ter, nos estudos que nós colhemos, nos estudos que nós realizamos durante o doutorado, as crianças, elas têm que ter internalizada a sua L1, tanto na parte oral, no caso sinalizada, quanto na parte escrita. Então, tendo essa base, de acordo com o Piaget, de acordo com outros autores, nós podemos ver no próximo PowerPoint. Please, Valery, next. Yes. Next slide. Next slide, yeah. Yeah. Então, nesse slide, nós podemos perceber que qualquer criança, quando elas começam a interagir através de brincadeiras, através de desenhos, elas, depois dessa interação, algo mais lúdico, ela consegue ir assimilando as letras, indo assimilando o vocabulário. Então, através desses desenhos, através dessa ludicidade, ela tem essa possibilidade de aprender. E aí, ela vai fazer essa transição dos desenhos, dessa parte lúdica do aprendizado, para a parte mais formal do aprendizado, que seria a escrita necessariamente dita. Então, as pesquisas, foi aí que nós tivemos o prazer de fazer uma pesquisa com a escrita, relacionando a escrita e o desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, um exemplo que eu posso mostrar para vocês, o símbolo de configuração de mão. Isso auxilia as crianças a terem a criatividade para sinalizar diferentes sinais, para aprender diferentes sinais. Mas, em outro ponto, o sign writing seria realmente aplicável a essas crianças? Então, esses foram os pontos principais da pesquisa. Por favor. Please, Valerie. Ok, thank you. Então, nós coletamos dados de crianças brasileiras, de crianças francesas. Esses são os dados. Por favor. Please, Valerie. Ok. Next slide, Steve. Sim, nós temos, então, os dados da pesquisa de uma escola no Brasil. Uma escola em que nós ministramos seis meses de aula, com alunos de seis a dez anos, crianças. E pensamos como começar a ensinar a essas crianças. Não haveria possibilidade de nós começarmos um ensino formal da escrita de sinais, símbolos e outros elementos da escrita. Então, a nossa estratégia foi contação de histórias, onde nós sinalizávamos as histórias, contávamos as histórias em língua de sinais. E as crianças, elas desenhavam o que tinha, o que elas imaginavam e o que elas relacionavam com a história. Então, as crianças faziam esses desenhos e desenhos de objetos. Nós podemos ver isso no PowerPoint. Nessas imagens... Então, nós precisávamos começar essa atividade dessa forma, onde nós sinalizávamos a história, a criança, ela desenhava, né, ela desenhava os sinais. Então, nós pedimos que ela desenhasse os sinais. E elas perceberam a dificuldade e a limitação em como desenhar sinais. Porque a criança, ela começava a pensar no desenho, qualquer desenho, qualquer objeto, né, e os sinais. E elas já começaram a perceber essa diferença. Como desenhar sinais, como desenhar objetos, e como nós desenhamos os sinais. Next slide, please. Next slide. Yeah. Isso. Perfect. Thank you. Então, nós podemos perceber essas três colunas. Ok. Na nossa primeira coluna, então, são os símbolos, né, da configuração de mão. Onde a criança, primeiramente, nós ensinamos três símbolos básicos para elas. Então, os símbolos mais simplificados, porque a criança, o cognitivo da criança, para que ela entenda que o signo, que a escrita e o símbolo seriam diferentes. Então, para elas fazerem essa percepção. E elas, a partir de então, elas começarem a ter mais vontade de aprender. Elas ter mais vontade de aprender, mais símbolos. E isso foi, paulatinamente, foi passo a passo que isso foi acontecendo. Next PowerPoint, next slide, please. Então, nós podemos perceber, nesse slide também, as configurações trabalhadas com a temática de futebol. Isso por crianças que ainda não aprenderam o sign writing. Então, são símbolos que foram trabalhados com as crianças em que elas produziram esses símbolos. Na barra do meio, nós podemos perceber uma outra configuração de mão, em que a criança, ela desenhou, e isso junto com o sign writing. É o desenho da criança e o sign writing. E isso por crianças ouvintes, em que fizeram um desenho e correlacionaram com o sign writing. Então, elas fizeram essa percepção. E nós tivemos esse olhar entre crianças surdas e crianças ouvintes. E nós ensinamos brincadeiras com a questão lúdica mesmo. Next PowerPoint, please. Yeah. Então, nesse slide, nós podemos perceber que são jogos. E esses jogos davam oportunidade às crianças se desenvolverem na leitura. Então, isso trazia também um novo vocabulário para as crianças. Fomentava a criatividade nessas crianças. Então, nós podemos ver símbolos. Então, o símbolo e os sinais. E uma comparação feita entre os símbolos e os sinais. Então, a configuração de mão do indicador e qual o sinal que correlacionava com essa configuração de mão. Então, isso fomentava a criatividade. Isso nós podemos fazer uma relação com as línguas orais de crianças ouvintes. Que é feito dessa forma também. Esse processo de produção tem que ter o prazer para essa produção. Então, nós tivemos o privilégio de trabalharmos dessa mesma forma na França. Que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, algumas fotografias para vocês. Então, nós temos uma tabela. Eu fiquei na França seis meses. E pesquisei com grupos, diferentes grupos de diferentes faixas etárias. Um grupo com crianças e também um grupo que estava iniciando, elas estavam na iniciação teatral. Isso lá na França. Isso nós fazíamos brincadeiras com o teatro até. Então, crianças que ainda não sabiam signwriting, não sabiam escrita de sinais, elas viam o teatro e desenhavam. Mas desenhavam o quê? Elas não poderiam escrever em francês e nem desenhos. Elas tinham que criar alguma forma de representar os sinais da língua de sinais francesa. E isso fomentou uma discussão muito produtiva. Onde as pessoas, onde as crianças e o material que a gente recolheu, a gente pôde perceber e observar que elas criaram sinais, elas escreveram sinais, onde tinham configuração de mão, tinham movimentos, tinham expressões. A criança que está escrevendo, ela tem cinco anos. Next slide, please. I think we've done this. Can you see it? Yes, okay. Can you see the slides? One moment, please. Okay. Valery? Yes. Slide number 15. Slide number 15, Steve. Can you find that? Is that 15? Is that correct? Ah, we've got to go to 15. There we go. That's 15 with red. Very interesting. Yeah. Okay. Is this right? One moment. Yeah, perfect. Okay. Então, eles começaram a brincar. Isso não era escrita de sinais. Eles criavam os sinais da língua de sinais francesa. Como representar isso? E nós percebemos que a vontade deles em se expressar e o prazer em escrever na sua própria língua. Next slide. Então, nós podemos perceber os azuis, os azuis, né? Should I say something to them? Então, eles estavam praticando a leitura. Isso na idade de 5, 6 e 7 anos. Diego, sorry to interrupt you, but Diego, there are some people in the audience who are asking you to speak a lot louder. They can't hear you. Can you talk louder, Diego? Can you hear me? Yeah. Yeah. Increase volume. Oh, where do I... Diego needs to increase his volume. Okay. Diego, you need to increase your volume. In other words, you need to add, make your volume go higher. Can you do that? Do you understand me? Here, Ed, do you want to talk with him? Here, why don't you sit here? This should be me, yeah. There we go. The people in the audience can't hear you as well. So, either you need to speak louder or get closer to the mic somehow. Yeah, you need to make it louder. I think it's okay. It's really, really soft. Can you just speak up with a strong voice like a singer? Okay, okay. One minute. Stay there. Now there's no sound. There's no sound now. Better? No? Better? No? Nothing? Hi. Hi. Now you have a little bit of sound. I don't know if it's better. Now? It's better? It's really, really soft. I don't know what happened. Now? I have no sound. Now? You can't hear me? Adam? One minute. Adam? 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 You can hear me? Adam? Is there a way for you to adjust his sound level as well? There is no way to adjust the sound level on this end. I'm sorry. Okay. I thought I saw that on one of the options. Yeah. Is there a way that you can take out the mic and just use the computer's sound? Are you doing that now and there is no? I would suggest that you just talk very loudly. That's what I would do. Scream. Now we can't hear a thing from you. Yeah, it was better before. We should have kept going. I don't know what to do, but we really should have kept going because we were getting something from that. It was too bad. Look. Can you try getting it to back where you were before because at least we have something. I'm very sorry we interrupted you. Yeah, there are a lot of people who are saying they couldn't hear you well enough. Yeah, but it was a wonderful speech and I'd like to continue with the sign language part, okay? Okay. Thank you, Adam. I don't know what else to do. Don't you agree? Yeah. Yeah. I'm sorry, honey. I think we have to continue. Continue, continue if you can, like you were doing. Mariana, just continue. We've got, we have another, until 12, 15, you know, until another 15 minutes. We have 15, 20 minutes. So you can continue, continue. And Diego, you just talk very, very loud, okay? Okay. Okay. Can you hear me, Valerie? I can hear you, but only a little bit, but I didn't know the other people couldn't hear you very much, apparently. It is low, it's true, but can you talk louder? Louder? Yeah, like you're shouting. Okay, just try to talk as loud as you can. Can you hear me? Yeah. Okay. But you see, I'm really projecting my voice a lot. Yeah, so if you pretend you're talking to an audience that has, you know, a thousand people and got to talk to the last, you know, the people way far away, that's the way it should be. Okay. So let's continue. Maybe here, it's better. Okay, I'm sorry, everyone. It's because the sound is not perfect. And some people were telling us that they couldn't hear the interpreter. That's what we heard from other people. But it seems it's hard to get the sound to become bigger. So we're just going to have to accept it. And we're going to continue with the beautiful presentation. Mariana, it's just perfect. It's wonderful to see your presentation. So you continue now. Então nós podemos ver as mãos vermelhas e azuis. Onde crianças gostaram muito dessa apresentação e dessa atividade. Onde nós diferenciamos a direita e a esquerda. E isso fez com que nós praticamos o movimento. Nós intercalamos entre essa atividade e elas praticavam e depois nós retornamos para a parte lúdica, para essa atividade, para essa brincadeira. E depois voltamos para a atividade onde nós continuávamos praticando a escrita. Valerie, next slide, please. Next slide, please. Yes, next slide, good. Então... Esse PowerPoint, esse em específico, o 17, 18 e o 19, foram trabalhados com alunos de 12 a 15 anos. 12 a 15 anos de idade. Então nós podemos ver esses materiais que são trabalhados com crianças com uma idade mais avançada. Isso nós podemos perceber o que nós fizemos. Nós trabalhamos com crianças com uma metodologia específica, com uma metodologia de ensino específico. Onde nós trazemos a ludicidade de uma forma mais evidente. E com essas crianças de 12 a 15 anos, nós podemos observar que nós trabalhamos diretamente a escrita em si. Não tanto com essa parte lúdica. Next slide, please. Next slide, please. Yes, good. Is this right? Yeah, next. Next slide, please. Yes, please. Wow. Okay, next slide, please. Wow. Nice. Yeah. Yeah. Então nós podemos perceber que essa foi uma... Isso é uma correspondência. São cartas entre os alunos. Os alunos de 16 anos de idade. Onde eles aprenderam durante quatro meses a escrita e uma menina, ela queria mandar uma carta. Se havia a compreensão, a comunicação entre essas cartas ou não. Então nós entendemos, nós fizemos a leitura dessas cartas e essas correspondências, elas foram... Elas, elas efetivaram uma comunicação entre as pessoas em diferentes pontos. Então, next slide. Okay, next slide. Então, o nosso objetivo é verificar se as crianças tinham prazer na escrita e também a criatividade com que a escrita trazia para as crianças. Principalmente com a configuração de mãos, o terceiro é se a escrita de sinais, ele desenvolvia da mesma forma com a escrita das línguas orais. Então, tivemos esses três objetivos. E nós conseguimos evidenciar, nós conseguimos comprovar que esses três objetivos, sim, são verdadeiros. Então, uma nova metodologia de ensino para a educação surda precisa ser trabalhada. Onde as crianças, elas vão pensar em escrita de sinais, elas vão pensar na sua própria língua e vão escrever na sua própria língua. Onde elas vão trazer símbolos para a escrita. E também nós percebemos que em algumas escolas, as crianças, elas são impostas diretamente ao sign-wide. Então, pode acontecer onde as crianças, elas tenham mais dificuldade. Então, o cognitivo ainda não está pronto para esse tipo de escrita, para a escrita necessariamente dita. Então, há necessidade de uma estratégia, uma metodologia adequada para isso. A próxima linha. Nós percebemos que o símbolo de configuração de mão, então, é uma estratégia que influencia a criatividade das crianças, para que elas tragam novos sinais, para que elas tragam novos sinais e escrevam novos sinais. Da mesma forma que nas línguas orais, onde nós temos pato, bola e algumas palavras que são muito parecidas, que elas são trocadas apenas fonemas. Então, da mesma forma com os sinais, da mesma forma com a escrita de sinais, onde uma configuração de mão, ela trouxe a criatividade para as crianças. Próxima linha, por favor. Ok, próxima linha. Então, nós percebemos que as crianças, elas pensam separadas do corpo, mas como separadas do corpo? Elas não percebem que a língua que elas estão escrevendo, a língua que elas estão escrevendo faz parte delas. É a língua delas. Então, nós temos ali uma foto, onde tem uma criança que ela está escrevendo e ela está refletindo sobre a escrita dela. E ela começa a sinalizar junto nesse momento. Então, é da mesma forma com que as crianças ouvintes, onde elas falam e elas recebem um retorno auditivo, no mesmo momento elas podem se autocorrigir. Isso é um ponto positivo, onde as crianças veem a escrita, elas veem a escrita e elas se autocorrigem. E elas pensam, refletem sobre a língua. Isso, tanto as crianças brasileiras quanto as crianças francesas. E também nos ajudou a ter uma consciência linguística maior. Isso ficou claro. Nós vamos estudar mais para perceber isso. E a terceira percepção é que a sinalização em si nos ajudou as crianças a melhorarem a sinalização. Porque as crianças escrevendo, elas estão aprendendo e depois elas vão perceber que a língua de sinais tem uma escrita. Se elas não escrever, elas podem sinalizar de qualquer forma. E não, nós temos regras na sinalização também. E o último ponto, nós percebemos que as crianças escrevendo português e escrevendo a escrita de sinais, elas tiveram muita diferença. Também na França, na escrita do francês e na escrita da LSE. Então, tivemos essas diferenças. Onde as crianças aprenderam muito. E percebemos a diferença na escrita de uma L1 e de uma L2 pelas crianças. Então, a nossa conclusão, que foi muito importante essa pesquisa. Onde as crianças, e evidenciamos que as escolas devem aplicar essa metodologia, aplicar a escrita de sinais. E nós sabemos que há uma dificuldade, nós sabemos disso, há uma resistência. Nós sabemos, mas é importante nós mostrarmos essas pesquisas que já foram feitas na escrita de sinais, para que as escolas, elas apliquem, porque tem a afetividade, o prazer, e o prazer de aprender uma escrita na sua própria língua. Acho que é isso. Obrigado pela atenção. Obrigada.